a fêmea albina e o macho lutino aqui do criador por meio de casal ele já me deu três filhotes aí ó uns dois meses atrás duas albinos um lutino agora estão com quatro ovos daqui a um mês e umas duas semanas a gente vai ver o nascimento desse filhote que cor eles vão ficar quatro ovinhos do casal albino e lutino depois de um mês aí os filhotes aí com os quatro ovos quatro lutino e um albino um mês cada um três albino três lutino e um albino nasceu aqui dos quatro ovos do casalzinho olha que cor ficou aí ó três puxou o pai e um puxou a mãe três lutino e um albino e aí